O deputado Buba Germano vai apoiar de fato, de forma muito presente, as candidaturas de Eunice e de Fernando Naya, tanto em Rio Tito quanto em Mamaguap nessas eleições. E de João Azevedo também, João Pessoa. Então nós vamos apoiar todas as candidaturas do PSB de forma presencial, onde eu fui votado e já dei minhas sugestões. Todos nós temos influência na nossa capital, porque há uma colônia muito grande de gente da minha região aqui. E eu não medirei esforço. Tenho uma posição pessoal minha também, da companheira Sandra Marroca aqui, que eu me sinto na obrigação de uma reciprocidade como pré-candidata vereadora. E evidentemente, aonde eu puder contribuir com o fortalecimento do nosso partido, do PSB, não tenho dúvida que eu estarei presente. Ô deputado, essa questão da reciprocidade é uma coisa que o PSB, nos últimos dias, tem cobrado muito, principalmente dos partidos que são aliados. Pelo menos na sua região, esse princípio também está sendo um pouco quebrado? Não, quebrado não. Pelo contrário, lá está sendo consolidado. É a única região que em 12 municípios nós temos 9 pré-candidatos do PSB. Então lá a reciprocidade e a minha luta como líder político é fazer união, companheira, dos partidos que ajudaram a mexer a farinha do bolo em 2010, 14. Aí na hora, quem não sujou as mãos de farinha para construir o bolo, quando o bolo sabe que é pegar a melhor fatia. No caso da minha região, eu tenho todas as lideranças que contribuíram com a vitória do nosso companheiro Ricardo e nós estamos ampliando esse leque de alianças na minha região. Por exemplo, o PMDB aqui em João Pessoa não está sendo tão recíproco assim, né? Eu me reservo o direito de não comentar com o PMDB porque lá na minha região não foram aliados de primeira hora nossa, então eu me restringo, aqui no caso de João Pessoa, que o partido se manifesta oficialmente. Lá na nossa região, a prioridade das alianças foram democratas, PSB, e em alguns locais, pelo contrário, lá prefeitos que eram do PMDB vieram para o PSB. Então, cabe a mim, eu estou falando pela minha região, minha posição é muito clara, eu sou muito grato às pessoas que olharam para a gente nos momentos difíceis. E a forma de retribuição é com reciprocidade e eu sou muito correto nisso.